Floresta da Ruina Floresta da Ruina E aí Luiz, boa tarde Mago, boa tarde Falta só 400 pra poder comprar um Orbe Azul, pra aumentar a minha vida Vou guardar então Agora tem a Gilgamesh, né Top, compra aqui Flush Sei lá, compra também Live cedo pra gente testar aí Como é que fica pra fazer a live antes da minha aula Ou depois dela O único problema é a iluminação aqui Porque minha câmera é uma bosta, vocês sabem, né Tem que melhorar isso aqui Batata Ih, olha lá o cara roubando o bordão da Mag Olha o vivaço Mas o que é isso aqui, meu Foda-se então, eu não vou matar eles Mentira, eu vou matar sim Morrendo imediatamente Lindo os Ormes É, o Verminaidus Exato E aí Poxa... O bicho morreu por quê? Nega E aí, o que é? E aí, o que é? E aí, o que é? Bicho chato, morra! Agora... Eu vou seguir o caminho que está... Ah, você vê que ela fechou... Ih, cara, fechou três portas. Eu vou seguir o caminho que está fechando, velho. Agora não sei qual é o caminho. Ah, desgraçado. Não sei. Você é realmente legal que você possa ir embora! Obrigado! Eu vou fazer esse caminho ainda. Eu não vou seguir a frente. Eu já vou seguir a frente. Eu vou seguir a frente. É ruim-lo. Mais uma vez! Enquanto isso o Nero tem que usar uma luva demoníaca para conseguir bater nesse bicho O Dante é, vou dar bala, foda-se Só que a galera quebrou todos os caminhos, eu não sei qual que é isso É que bicho chato, parceiro Essa porta eu acho que não é Vamos ver Vamos ver onde que vai isso aqui Opa Ainda bem que eu consegui voltar com pulo duplo Ah, então não é aqui Pra cá talvez, só que é onde eu vim É que foi onde eu vim Então É outro negócio lá do outro lado da ponte Tem que ser esse aqui Fechou a parede porque é O que é isso? Ah, estou muito longe Live a tarde? Não, é apenas uma gravação Vai fazer um teste, eu lembro que eu falei que talvez ia fazer antes da aula Vamos ver se fica melhor para vocês e para mim Precisa adaptar a rotina Dá lá a volta Que bicho chato, cara Vamos lá Está morto A mim conseguiu assistir toda hora Eu não gosto muito de começar Live muito tarde 9 horas, 10 horas Aí eu quero ver se fica melhor fazer assim O tempo de Live obviamente seria mais curto Mas eu posso fazer tanto antes da aula quanto depois Dependendo se eu não tiver nada para fazer da faculdade depois Então eu consegui fazer tipo Até começar a aula eu posso fazer 5 horas Mais ou menos Depois posso fazer mais Eu acho É só sair da floresta mesmo Eu acho É só sair da floresta mesmo Eu acho A gente tem que fazer o caminho reverso Que o Nero fez Para fechar os portões A gente tem que fazer Aqui A gente tem que fazer A gente tem que fazer É só sair do mundo Mas eu não tem que fazer É só A gente tem que fazer É só ir Ah, filha da mãe! Quebrou meu combo, desgraçado! Dá uma bala Dá uma chute Economiza tempo É tipo isso Assim que posso jogar alguns jogos de tarde Posso ter uma outra outra noite Dá para variar bem O negócio dessa arma é que todo pulo dela está dando Pelo que eu vi A galera farmou bastante pontos De novo Esse cara está farmando muito pontos Que isso Eu ainda não entendi como eu fiz o outro combo P-Angulo, P-Angulo P-Angulo, P-Angulo, Pausa Não P-Angulo, Pausa, Triângulo Como é que você não tem combo da hora? Eu fiz um combo completo uma hora Cadê? Gilgamesh Esse combo eu fiz Esse também eu fiz Full House Não é esse Straight Não era esse Flush Rapaz eu fiz um combo que eu nem estava aqui na lista Como? Não entendi nada A última vez dá para voltar por aqui Porque aqui estava demolida a ponte Pois é, na segredade ela postou todos os pontos Perdeu tudo A ganância tem seu preço Não é essa ponte que caiu não O castelo caiu lá atrás Ainda bem que alguém puxou a ponte para mim Porque ela tinha voltado quando eu passei com o Nero B B B de bonito Castelo de Fortuna Castelo de Fortuna Vamo lá Próximo na ordem é o Sapão Que a gente bateu lá Aqui tem um negocio para a gente usar E aí Cê é louco? Toma aí, SS, mano. Aqui? Opa! Top, top. Ih, eu já tinha hora pra comprar, né? Tem que comprar o da loja lá, 50 mil. A vida tá quase ficando nas duas barrinhas cheias ali. Lá vem os bichos do gelo de novo. Ou não, agora é raio. Ih, caralho. Ah, beleza. É um flash. Ah, é isso aí. Dá o raio apagado O que ocorreu live cedo? Ah, é o que eu falei agora a pouco aí Pra testar mesmo Como é que fica aí a recepção de vocês Na live da tarde Faz tempo que eu não faço live de tarde Então, só pra ver mesmo E pra poder fazer antes da aula também, se precisar Tá, o primeiro andar Ele tá totalmente congelado E não dá pra chegar na porta Que tá congelado, tem que testar a barreira mágica de gelo Tá, eu vim dessa porta aqui Então não é por aqui Que tá bem Tem alguma porta que chegar? Vamos dar aqui também Está congelado A única porta livre é essa A única porta livre é essa É, aqui acho que já é o sapão Aproveitar aqui e comprar o orbe azul Que eu falei lá que ia comprar, né Porque já tem os 50 mil que faltava Quer dizer, não faltava os 50 mil, mas Ok Comprei o máximo já Ih, rapaz Isso é tão sério Então vamos de orbe roxo, né Próximo 50 mil também O último Então tá bom, né O resto é só pegando o orbe em missão O resto é só pegando o orbe azul O resto é só pegando o orbe azul Morra, guardião dourado Acabou Acabou Tá vendo nada Brabo Opa, mais um negócio de orbe ali Embora agora quase não sei precisando de orbe Porque não dá pra comprar quase mais nada Então não é aqui Tá lá Também tudo congelado Então se dá pra vir pra cá Nessa porta aqui Como é que ele congelou só uma parte da sala Não faço ideia Parece sentido congelar tudo Temos aí E rapaz Vou ter de novo O bicho que é chatão Vira dos bichos Aí Pegou Pegou Vira Edu Pôr Seguindo É ä Ih Det Gar Des Des north Vamos lá! Vamos lá! Todos devem me cair! Toma! Não! Vai, cara! Eu consegui! Quase! Ah... Vim dali, né? Então, essa porta aqui... Então, essa porta aqui... Ou aqui eu voltei? Ah... Vim dali, né? Ah... Vim dali, né? Eu já nem sei mais... Bom que tem um orb verde, é bom Pra encher minha vida Será que a porta tá aqui? Não, aqui tá congelado... Foi daqui que eu vim Aqui atrás não tem a porta Aqui também tá congelado Ah, vai ter a porta no meio caminho aqui Essa porta aqui Só dá pra ser ela Só dá pra ser ela Mais bichinho pra matar... Sempre bom Que desgraça... Para de quebrar meu combo! Para de quebrar meu combo! Poo... Ah, eu não vi! O Gelo tava tapando! Engraçado, maldito! Engraçado, feioso! Opa, aqui pra baixo mesmo? É o único caminho que tem, né? Sei lá, deve ser. Yahoo! É pra cá não, só pra garantir Pra que ativar esse negócio? Não me lembro Vou pegar esse orb aqui Ué! Mudou alguma coisa? Puta porra Aí voei alto, hein? Não me lembro Longe! Não me lembro Não me lembro Não me lembro O que é isso? Eu sou o que é isso? Não me lembro Eu sou o que é isso? Não me lembro Eu sou o que é isso Eu sou o que é isso Eu serei seu oponente Shazam Mas o que é isso, meu? Quebra aí, velho, quebra aí esse negócio Chega Chega Aê Tá na hora de apanhar É, ali fora já tá tudo congelado, então ali com certeza é um bobo de sapo Algum arbre verde aqui, acho que eu já tô com a vida decente pra brigar Vamos lá, sapinha Ah, não é aqui ainda não Não tem 58 mil ainda Rebellion, aqui não falta comprar nada pra vocês né Só que habilidades também já comprei tudo Devil Trigger também já comprei tudo Estilos E aí ainda em boa tarde sou eu mesmo, Zangijão O próprio E aí de volta o... Tampem a tela do monitor aí gente Se não podem ver isso Cheirão Tchau 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 E aí Vamos dar ali Tome essa bola Eu tenho a luva pra me puxar pra ele, mas tem a... A spada do... 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 Ajeita... ahhh Ainda posso acertar umas vezes ainda, cadê ele? Absolutamente ninguém, Dante Ajeita 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 depois, gente, não esquenta, tá? Caralho mano, nem acredito É Depois eu legenda aí, o resto do jogo Só pra evitar bug aí Perdi essa cinemática, toda essa cinemática gigantesca que bugou da outra vez Foda, né? Ah, essa arma aqui eu não faço ideia de como usa essa porra, velho Sério, eu nunca consegui entender essa arma Agora é a hora do show off Agora é a hora do show off, a hora que todo mundo gosta Diga o meu pequeno amigo Diga o meu pequeno amigo Ajeita 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 Pandora, uma arma demoníaca capaz de 666 formas calamitosas. A sua magia traz miséria e desastre para seus incontáveis inimigos. Eu não entendo como é que usa essa arma, mas enfim, ela é uma arma de projédia. Você pode fazer milhares de coisas aqui e mudar a forma, mas eu não sei como é que faz, então é isso ai. Acredito que a tragédia do Sam bugou meu jogo naquela hora. Tá bom demais pra ser verdade a tradução. Tá bom demais pra ser verdade a tradução.